Por onde eu vou No mais alto lugar Se eu mergulhar No mais profundo mar Seu amor Jamais me deixará Te sinto aqui Hoje no corpo Não terá fim Sempre estarás aqui Seu amor Jamais me deixará O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei Onde me esconderei O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei Onde me esconderei Por onde eu vou No mais alto lugar Se eu mergulhar No mais profundo mar Seu amor Seu amor Jamais me deixará Te sinto aqui O seu amor me persegue Hoje no corpo O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei Onde me esconderei O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde eu fugirei Pra onde eu fugirei Onde eu fugirei Nada poderá Me separar Nem a morte Nem a vida Nada poderá Me separar Nem a morte Nem a vida Nada poderá Nada poderá Nada poderá Me separar Nem a morte nem a vida O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O Seu amor me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar Nem a morte nem a vida Nem a morte nem a vida Onde me esconderei? Nem a morte nem a vida Nada poderá me persegue O Seu amor me persegue Nada poderá me persegue Nada poderá me persegue Nada poderá me persegue O Seu amor me persegue Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O Seu amor me persegue 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Me separarão Em a voz de a vida Nada poderão Me separarão Em a voz de a vida Nada poderão Me separarão Em a voz de a vida Nada poderão Me separarão Em a voz de a vida Nada poderão Me separarão Eu acredito que Eu acredito que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto